Você está lutando para manter o foco, para manter a eficiência no seu trabalho, mas a gente sabe que é muito difícil, muita coisa acontecendo, muito trabalho, muita filmagem, muita edição, e isso está te deixando cansado, fazendo cair a sua produtividade. Então você já se perguntou como melhorar o seu fluxo de trabalho e ter mais tempo para a sua criatividade? Vários criadores de conteúdo utilizam a técnica de Pomodoro para aumentar a sua produtividade. Então nós vamos explorar juntos nesse vídeo como que essa técnica simples pode afetar o seu dia a dia e trazer muito sucesso e muita coisa positiva, agilizando o seu trabalho e deixando você ter tempo para ser criativo. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Bruno Benetti, sou filmemaker e produtor de cinema, e cá estou trazendo muito conteúdo de audiovisual e do cinema, que também é a minha especialidade. Mas vamos falar brevemente da nossa técnica de Pomodoro, de onde ela veio, para onde ela vai, como você consegue aplicar no seu dia a dia e que dicas que eu tenho para te passar por toda a minha experiência desde 2009, trabalhando com cinema, trabalhando com audiovisual, com produtora, com ONG, festival de cinema, um monte de prêmio, um monte de coisa para trazer esse conhecimento rico para você. Vamos falar brevemente sobre a nossa técnica aqui, criada por Francesco Cirilo, lá na década de 80, nos anos 80, Francesco Cirilo, ele criou uma forma produtiva de você colocar no seu dia a dia, você pode aplicar para qualquer trabalho, mas a gente vai fazer alguns exercícios para colocar no audiovisual, onde você separa em pomodoros, em bloquinhos chamados de pomodoros, bloquinhos de 25 minutos. Isso aqui é crucial porque vai manter a sua mente fresquinha e produtiva ao longo do dia. E como que a gente consegue aplicar isso aqui para o seu dia a dia? São momentos de 25 minutos, seguido por pausas de 5 minutos. Mas isso você pode fazer também de acordo com o que você achar mais necessário. Por quê? Tem gente que tem um hiperfoco, tem gente que consegue manter um foco maior em determinado período, em determinado tempo, e às vezes, num processo utilizado como a edição, já dando um spoiler do que a gente vai ver lá na frente, ele pode acabar atrapalhando um pouco, porque às vezes você precisa de um tempo maior, tá? Mas você pode pegar ali blocos de tempos de 25 minutos, meia hora, de uma hora, o tempo que for necessário para você, e dar algumas pausas a cada hora trabalhada, a cada meia hora trabalhada. Essas pausas são muito importantes para você descansar, principalmente no processo criativo. Nós podemos adaptar essa técnica para o nosso setor audiovisual. Vamos pegar aqui o nosso primeiro caso, que é o caso da edição. A edição é o que eu sempre falo aqui nos meus cursos, nas minhas palestras, para a equipe que nós estamos contratando, que está sempre aqui fazendo parte da nossa edição, do nosso processo, mas eu sempre falo o seguinte, você está editando, edição é um processo criativo. Apesar de ter todo aquele momento, de alguns vídeos serem um pouco mais tranquilos, um vídeo que só tem determinados cortes e tal, mas ele é um processo criativo, e o processo criativo esgota você, ele cansa você, porque você tem que estar em constante criação. E a cada momento eu sempre peço para, a cada uma hora, dar uma pausa de 5, 10 minutos, levanta, vai dar uma volta, vai tomar um café, vai ver o ar, vai lá fora, vai ver o verde. Se você não fizer essas pausas, no final do dia você vai estar acabado, você vai estar detonado, cansado, você vai estar falando, nossa, minha cabeça está cheia, um monte de coisa, e isso acontece. E aí, depois você não consegue mais trabalhar, e aí você vai ver que isso vai se acumulando durante uma semana, durante um mês, durante meses, até vai chegar uma hora que você vai estourar, você vai estar na exaustão, e você vai ter dificuldades para entregar os seus trabalhos. Períodos de gravação. O período de gravação, a gente sabe que ele é muito difícil, período de gravação você pode fazer alguns testes, depende, é claro, de cada pessoa, mas o período de gravação, ele é muito pesado, porque você não pode parar, você tem determinadas coisas para fazer, você tem que montar a luz, tem que preparar cenário, configurar câmera, preparar atores, seja lá qual tipo de produção, vai pegar, por exemplo, sete testes de filmagem, de filmes mesmo, que é o que eu estou acostumado a trabalhar, dependendo até clipes, clipes, ou outros produtos audiovisuais, são 12 horas de filmagem. 12 horas de filmagem. Um dia, dia seguinte, mais 12 horas, outro dia, mais 12 horas. Então, é um processo exaustivo, é um processo que esgota você. E ali, de repente, nessas pausas que você tem, de repente, terminei de montar a iluminação, opa, terminei de preparar, de fazer o que eu tenho que fazer, dá um descanso, muda de cenário, vai para um outro ambiente, ficam 5 minutinhos ali, 10 minutinhos e tal, dá um respiro. Próximo item é escrita de roteiro. A escrita de roteiro também dá para você aplicar, é o mesmo processo da edição. Há quem diga que existem técnicas ali de você escrever o roteiro, de escrever uma página por dia. Então, se você tem ali, de repente, poxa, né, eu tenho que cumprir o meu roteiro em longa metragem, ele vai ter 70 páginas, mas eu não sei como fazer, não sei como começar a escrever. Claro que depois que você preparar todo o seu roteiro, preparar toda a estrutura dele, todo o storyline, tudo aquilo que já tem um vídeo aqui no meu canal, inclusive falando sobre como criar o seu roteiro perfeito, depois vocês dão uma olhadinha lá, que é o vídeo mais viralizado do meu canal, é o vídeo mais assistido, eu fiz ele com todo amor e carinho, deu um trabalhão para fazer com exemplos e tudo mais, vocês podem ver. Mas, pegando toda aquela parte do roteiro, depois que você estiver com tudo estruturado, começou a escrever as falas, começou a escrever não sei o quê, se você conseguir fazer uma página por dia, mas essa página você ter esses tempos de respiro, o seu cérebro vai fluir mais. Então, na escrita de roteiros também funciona muito bem. Bom, e nós temos também mais uma parte, que é a parte da produção. A gente já falou aqui da edição, falamos da pré-produção, falamos da produção, e vamos falar agora da nossa produção em si, a pré-produção completa, aquela pré-produção que você tem que fazer um planejamento, cronograma, você tem que definir tudo o que é necessário para o seu projeto acontecer, e de repente é muita gente, é o mesmo processo. Começou a montar o cronograma? Opa, legal, vamos montar o cronograma, separa em blocos, ah, o cronograma primeiro da pré-produção, o cronograma dos dias de filmagem, o cronograma da pós-produção. Separou em blocos? Beleza, 25 minutinhos, 30 minutos, depende de cada um. Deu 30 minutinhos, 5 minutinhos de descanso, volta, vamos preencher o restante do cronograma. Bom, se vocês seguirem isso que eu estou falando, se vocês seguirem a risca, tudo isso, tudo isso que eu falei agora, não precisa ser 25 minutos, pode ser 1 hora, meia hora, o tempo que for necessário para você, mas é interessante você colocar esse tempo estipulado antes de começar a fazer a sua tarefa. Não adianta fazer tudo quebrado, ah, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, daqui 2 horas, aí depois eu volto para meia hora, faz naquele tempo regradinho que vai funcionar, e isso vai trazer muitos benefícios, vai trazer qualidade de vida, a sua criatividade vai melhorar, qualidade no trabalho, vai trazer produtividade, gente, só tem ponto positivo para isso. E indo aqui com a nossa técnica de Pomodoro, depois do nosso tempo de vídeo, agora está na hora de você fazer o quê? Clicar no gostei aqui embaixo, dar o seu joinha, se inscrever no canal, que vai ter muito conteúdo bom, igual esse aqui, tem conteúdos básicos, intermediários e avançados, tudo voltado para o audiovisual, tem muito produto, tem conteúdo aqui, conteúdo de curso, de palestra, conteúdo que vale muito, se você dá uma olhadinha no meu canal, se inscreve aqui, que você vai ver isso. Mas e aí, me conta, você já utilizava essa técnica de Pomodoro? Você conhecia essa técnica? Escreve aqui embaixo, se você já conhecia, como que você utiliza ela no seu dia a dia, ou você simplesmente não utiliza. Gente, muito obrigado por estarem presentes aqui comigo, clando no botão gostei aqui embaixo, a gente vai estar ajudando, e vai estar contribuindo para a comunidade audiovisual, porque esse vídeo vai chegar a várias outras pessoas, e você vai ajudar muita gente, que às vezes nem conhecia essa técnica, e que pode fazer uma baita de uma diferença no seu dia a dia. Muito obrigado, quero ver todo mundo feliz, contente, depois de clicar no botão gostei, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, valeu, um abraço, e até a próxima. E já aproveita e dá mais uma olhadinha nesses outros vídeos que eu estou deixando para você. Confere aqui que tem muita coisa bacana no meu canal para falar sobre audiovisual, sobre cinema, e te ensinar muito conteúdo de qualidade. E já aproveita também, e se inscreve aqui no meu canal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.